Bom dia! Orar é muito bom. Quando nossos pensamentos nos confundem, o melhor que fazemos é, tendo recebido um pedido de oração, parar e orar. Oração pelo outro nos devolve a vontade de servir, que é o sentido de viver. Quando sabemos tudo, o melhor que fazemos é orar, para aprendermos que pouco ou nada sabemos. Quando nossos projetos estão claros, podemos compartilhá-los com alguém ou esperar o seu conselho. Quando não estão, o melhor que fazemos é apresentá-los ao Espírito Santo, que é especialista em nos entender. Quando a pressão nos faz olhar para baixo, orar nos faz olhar para cima. Quando não sabemos o que pensar, o melhor que fazemos é orar. Orar é também ouvir a nós mesmos e saber que somos ouvidos também, por Jesus Cristo. Quando o dia termina, o melhor que fazemos é dizer ao Deus Eterno tudo o que fizemos e pedir a sua avaliação. Quando o dia começa, o melhor que fazemos é dedicá-lo ao Deus Eterno, para que valha realmente a pena. Quando o dia está no meio, o melhor que fazemos é orar e dizer a nós mesmos que o Deus Eterno esteve e continuará pelas horas e atividades que nos faltam. A oração nos amadurece. A oração nos esclarece. A oração nos fortalece. A oração nos restabelece. Orar é muito bom. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Eu lhe trago aqui esse conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6, 18. Orem todo o tempo no Espírito Santo, com todo tipo de oração e suplicar. Já que falamos de oração, vamos orar. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres que oram, oram em voz alta, oram no silêncio, oram no templo, oram na casa, oram no trabalho, oram na condução. Queremos sempre estar diante do Senhor, porque o Senhor está sempre diante de nós. dar-nos essa vontade, sempre orar, ao acordar, no meio do dia, ao anoitecer, sempre. Nessas horas também, mas sempre. É o que te rogamos em nome do Mestre da oração. Jesus, o nosso Senhor, que você diga amém.